Olha só essa bunda, acho que eu quero um pedaço Ela chegou mais perto Se hoje aí você chegou aí, você não parou, não é possível Você não estava aposentado pra fazer isso tudo aqui Cara, a real é, eu tinha parado, mas é uma história muito longa, tá ligado? Tipo assim, você sabe que você é da mesma época que eu Na nossa época freestyle não tinha engajamento, tá ligado? Então tipo assim, quando eu ganhei o nacional eu tinha duas opções Ou continuar batalhando e não arranjar nada Ou sair e tentar a sorte na música, tá ligado? Eu saí e tentei a sorte na música, graças a Deus deu certo pra mim, tá ligado? E aí hoje em dia o movimento, principalmente graças à aldeia, tá ligado? Ganhou muita força, mano, muita força E aí se torna um momento prazeroso pra se voltar Aí você pensa, puta, Cid é uma oportunista, né? A real é que eu nunca quis ser músico Eu gosto de freestyle, tá ligado? Mas eu parei porque é o que eu falei Ou fazia música ou não fazia música, tá ligado? Ou não fazia nada Porque o freestyle não dava um real, tá ligado? Em um ano eu tive que ganhar A ida da minha cidade pro Yo Music Não sei se você lembra desse evento E o duelo de MCs pra ganhar, tipo, sete mil reais, tá ligado? Então eu tive que ganhar duas das maiores batalhas que tinham no ano Pra ter um salário Convenhamos, se você for dividir por todos os meses do ano Eu não ganhei quinhentos reais por ano, tá ligado? Você não consegue pagar uma conta de água, irmão Muito pouco, né? Muito pouco Então, tipo assim A relevância é muito menor Exato De tudo, até de público Do público te valorizar como artista Exatamente Então, tipo assim Eu nunca parei de rimar, tá ligado? Eu sou apaixonado por freestyle Música Foi uma cagada, tá ligado? Música foi uma sorte Eu fiz e falei Caralho Lancei e a galera gostou Eu falei Pô, que maneiro Tem alguma coisa aí? Sempre é meio isso aqui, cara Hoje em dia Existe uma oportunidade de voltar Existe um sentido, sabe? Tipo assim Hoje dá pra transformar isso em dinheiro Ah, mas aí você só pensa em dinheiro? Não, cara Mas nós temos conta pra pagar, tá ligado? Com certeza Porra, ninguém aqui tem que ser miserável, não Tá ligado? Com forma nenhuma Irmã Eu queria perguntar sobre a batalha de hoje O que que aconteceu Que iria o Jaya E apareceu ele o Charles Verdade Eu achei uma boa jogada O Charles é um cara inteligente, né mano? Aí eu ataquei ele Ele foi, pegou e entrou, tá ligado? O que foi bem legal Agora, porra Eu fico triste, tá ligado? De perder para o ímpar É um bagulho que eu odeio Irmão Porque, porra O cara ter terminado aquela última ali Me quebrou E eu tinha uma resposta na ponta da liga Eu fui mandar o Bob Negativo Aí eu, puta Chega a dar uma tristezinha assim Só desce a lagriminha Tipo Eu tinha uma resposta Que encaixada no trap foi aquela Irmão Se surpreendeu todo mundo A hora que você entrou Ah, eu nem sei o que foi aquilo A real é que tipo assim Vocês conhecem o JP, tá ligado? Ele foi lá no Coliseu Ele é bravo Tamo junto A lenda de Marulho Pois é Aí tipo assim A gente assinou ele na Bendita, tá ligado? Então eu passei o último mês inteiro Com o moleque na minha casa E o moleque é o bravo do trap Então tipo assim Eu não ouço Não faz parte do meu estilo musical, sabe? Mas o moleque almoça, janta, toma banho e caga ouvindo trap Então tipo assim Acabei ouvindo muito E acabei criando gosto pra alguns, tá ligado? Era uma parada que eu não ouvia Hoje eu ouço alguns, tá ligado? Hoje tem alguns que estão na minha lista Que eu falo Puta, esse aqui é bala Então tipo assim Acho que ali acabou rolando, tá ligado? Mas não foi algo planejado E eu tava com esse medo, sabe? Eu falei A aldeia vai dar no meu cu Eu vou chegar lá E os caras vão botar um trapzão pra comer na minha vez Aí não deu outro Cid, plá o trap Eu falei Tomei Aí você tá no cu de todo mundo Mas eu fiquei feliz Porque tipo assim Às vezes se a aldeia tivesse colocado um boom bap Eu não poderia ter me explorado, tá ligado? Foi um bagulho muito prazeroso pra mim, tá ligado? Então tipo assim Agradeço a aldeia por ter me levado a um limite que eu não tinha ido, tá ligado? Ah, e a gente agradece a você por ter feito umas melhores batalhas do ano Pelo amor de Deus Ih, que isso O evento tá só começando, viu filhão? A primeira fase Segunda batalha, tá ligado? Ainda vai ter muita coisa boa aí, mano Pode ter certeza Depois do BDA há quatro anos Veremos o Cid em mais batalhas? Veremos Não da forma Não da forma que eu queria, tá ligado? É o que eu falei Eu tenho uma gravadora Eu hoje ajudo uma parte de artista Então tipo assim Pô, eu queria muito poder voltar pra 2016, tá ligado? Batalhar, véi Todos os dias da semana Hoje eu não posso Mas por exemplo Eu venho muito em São Paulo Toda vez que eu estiver aqui E tiver uma oportunidade Vou querer tá colocando a cara aqui Como eu te falei nas nossas conversas no WhatsApp Eu tenho família no Rio, tá ligado? Então eu vou lá Cinco, seis vezes no ano, tá ligado? Vou querer tá no Coliseu Vou querer tá nas batalhas, tá ligado? Mas quando eu puder, entende? Com certeza E sempre que você puder O Freestyle Nacional agradece muito a presença do Cid nas batalhas Tá maluco? Eu que agradeço Igual você falando do JP Que ele te mostrou o TEP Eu tenho certeza que você mostrou pra um monte Davi, Apolo O próprio Jota A ideologia E o quanto isso é importante, irmão Muito obrigado Parabéns por ter vindo, Cid Parabéns, irmão Isso foi incrível, pai É, eu vou usar esse momento aqui pra fazer uma coisa Eu sou fã desse arrombado Caralho Estamos juntos Pai, Cid Na moral, não é possível Eu passo, eu e minha amiga, a gente racha em você Tá ligado? Eu fiquei tipo assim Caralho Quando eu vi que tu tava aqui, me chamaram Eu falei Ah, finalmente Eu quero dar um abraço dele Que da hora Que honra, mano Foi um prazer te conhecer, Cid De verdade, pai Você tava fazendo o evento de ser monstro Muito obrigado, irmão Tamo junto Eu que agradeço, família Que estão na live da Twitch Vocês são incríveis Vocês são incríveis E lembrando Que tudo isso É graças ao pessoal da TNT Da Fatal Da Academia dos Beat Da Music Pro Da Pito Da Prime Da Rap Box Da Rap Comics E principalmente De você Que tá ligado com a gente E do público que tá aqui Muito obrigado E tem muito mais Foi só a segunda batalha, amigo Fica ligado Que hoje O Coro come sem dó Tamo junto Foi uma ideia Queria agradecer aí Valeu, Aldeia, pela oportunidade Em breve se brotar Se rolar Nós estamos em casa de novo Valeu por tudo Que evento bonito Que calor da porra E vamos que vamos Tá ligado? Que evento ainda vai pipocar Porque porra é o que eu falei O que tem de trio Foda aí Eu particularmente Tô doido pra ver Winit Nel E... Black, moleque Na moral Porque esse trio vai pegar E... Na moral Eu fiquei feliz Ainda bem que eu saia com eles Porque se eu saia com eles A surra era dobrada Tá ligado? Fiquei com Deus, família Valeu Valeu Eu já andei a pé Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo Assim ela veio Porque agora ela só quer andar Do meu lado No Instagram não sai do meu lado